Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há mais de 25 anos. Eu sou mestre doutor em Direito, sou pós-doutor em Direito pela Universidade Messina, na Itália. Eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso em carreiras jurídicas e OAB. Tenho a satisfação de estar aqui com você hoje para mais um Falando Nisso. Nós sempre temos essa oportunidade, o professor Alessandro nos faculta aqui a oportunidade de conversar, bater um papo com você e hoje nós vamos falar sobre o procedimento do júri. Pessoal, nós vamos tirar esse procedimento justamente do nosso livro, Curso Básico de Processo Penal. A gente sempre pega aí o livro como uma base para você, é um livro bacana que você vai encontrar todo o conteúdo de processo penal para qualquer concurso público, tá certo? Principalmente para você que estuda para escrevente, para analista, para técnico, você, caindo o processo penal, você tem aí uma boa fonte de estudo, tá certo? E, portanto, nós vamos trabalhar um pouquinho a esse respeito. Nós vamos colocar aí o procedimento do júri, então aí eu apareço para te ajudar. O procedimento do júri, porque tem muita gente que tem dúvida, pessoal. A gente selecionou o procedimento do júri, porque eu tenho recebido pelo grupo aqui do NEAF, pelo Facebook, e-mail, ah, professor, mas o júri é complicado, o júri, como é que é esse negócio de duas fases do júri, eu não estou acostumado, eu conheço o procedimento ordinário, eu conheço o procedimento sumário, mas isso aí eu não tinha visto ainda. Então, primeiro, você vai ter que pegar o procedimento do júri no código de processo penal e você vai ter que ler todinho esse procedimento, tá bom? Mas eu fiz aqui um esquema, nós fizemos um esquema legal para você, por quê? Porque o júri, pessoal, é composto de duas fases, por isso que o procedimento do júri, ele é chamado de bifásico ou escalonado. Por quê? Porque tem duas fases, tá? A primeira fase que você está vendo aqui é o chamado judicium acusaciones. Você vai dizer, eu preciso decorar esse nome? Não. Você pode falar a primeira fase, fase preparatória, muitos chamam de juízo de admissibilidade, juízo de prelibação, tá? E por quê? Porque nesta primeira fase, o juiz vai apenas analisar se há viabilidade na denúncia para encaminhar o réu à segunda fase, que aí sim é definitiva, como você está vendo do outro lado da tela, é o judicium cause ou juízo da causa, é a segunda fase que é a definitiva e qual é a sua finalidade? Tá aí no quadradinho para você. A finalidade, eu vou até me colocar aqui ao lado do quadradinho para você, olha aí, a finalidade de julgar o mérito da causa, um exame da procedência ou improcedência da pretensão acusatória. Ela tem início, essa segunda fase, fase na preclusão da denúncia, aliás, da decisão da pronúncia e o término após as alegações orais com votação dos quesitos pelos jurados e prolação da sentença pelo juiz presidente, tá pessoal? Então o júri é bifásico, ele tem duas fases. A primeira fase, um juízo de prelibação, apenas um juízo de admissibilidade, que termina com a pronúncia ou com a impronúncia, etc, mas nós queremos a pronúncia, que nós já vamos ver já já. E a segunda fase, que é o juízo da causa, que é o julgamento definitivo, tá? Aí sim pelo júri. Eu fiz aí o esquema para você, rapidamente nós vamos passar sobre isso, porque eu quero que depois você vá no código, tá? E nós vamos, então, lendo aqui, você vai voltar nesse vídeo quantas vezes você quiser. E aí nós temos, então, começa essa primeira fase com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Depois nós passamos para o recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Em terceiro lugar, recebida a denúncia ou a queixa, nós temos a citação do acusado para oferecer a resposta, tá? Essa resposta é no prazo de 10 dias. Se ele não apresentar a resposta nesse prazo, pessoal, o juiz tem que nomear defensor para oferecê-la. Depois nós temos a oitiva do Ministério Público sobre preliminares e documentos em cinco dias, ou seja, se nessa resposta do acusado, ele eventualmente juntar documentos ou alegar preliminares, então o juiz tem que ouvir o Ministério Público acerca dessas preliminares e documentos e o juiz vai ouvir o MP no prazo de cinco dias. Em seguida, nós teremos a audiência para a inquirição das testemunhas, além da realização de algumas diligências requeridas pelas partes, tá? Tendo em vista as preliminares e documentos eventualmente apresentados. Mas essa inquirição de testemunhas, que nós estamos aí no item 6, é ainda sobre eventuais alegações na resposta, tá? Passando isso, nós vamos para uma audiência definitiva, que é chamada audiência UNA, ainda na primeira fase. E por que audiência UNA? Porque numa única audiência, nós vamos fazer tudo o que você está vendo aí, tá? Numa única audiência, isso na primeira fase, que é o juízo de admissibilidade. Então o juiz vai tomar as declarações do ofendido, que é a vítima, se houver ofendido. Ele vai proceder à inquirição de testemunhas de acusação e defesa, até o máximo de oito para cada parte. Esclarecimentos dos peritos, se houver necessidade. Acareações, se houver necessidade. Reconhecimento de pessoas e coisas, se houver necessidade. Interrogatório do acusado. Debates entre as partes, não é o debate do júri lá da segunda fase, é o debate na primeira fase, estamos falando ainda da primeira fase do juízo de prelibação. Debates, alegações orais por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. E aí vem o julgamento, que é feito pelo juiz singular. Nesse julgamento podem sair quatro decisões. Eu faço quatro com os dois, eu penso que é oito, né? Quatro decisões. Pronúncia, impronúncia, absorvição sumária ou desclassificação. Se houver pronúncia, essa pronúncia é uma decisão e dela cabe o recurso em sentido estrito. Artigo 413. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se for convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Então, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se for convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e de participação. Então, na pronúncia, o juiz tem que se limitar a isso. Materialidade e indícios de autoria. Só. Ele não vai dizer se o réu é culpado, se ele é inocente. Só. Tem autoria? Tem. Tem materialidade? Tem. Vai para a júri para ser julgado. É isso que é a pronúncia. Parágrafo primeiro. A fundamentação da pronúncia é o que eu acabei de falar. Limitar-se-á a indicação de materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria. Devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena. Ponto final. Isso é a pronúncia. Se o crime for afiançável, o juiz, ainda na pronúncia, arbitrará o valor da fiança para a concessão ou a manutenção de liberdade provisória. Isso se o réu estiver solto. E parágrafo terceiro, se o réu, aliás, se o réu estiver preso aqui no parágrafo segundo. E se no parágrafo terceiro, o juiz decidirá motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou da medida restritiva de liberdade anteriormente decretada. E se for acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de qualquer das medidas previstas no título 9 do livro 1, que são as medidas alternativas à prisão cautelar. Então, isso na pronúncia, tá, pessoal? Que é aquela decisão que encerra a primeira fase. Da pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Nós não acabamos de falar? Sim. Olha aí, o que está bem grandão no inciso 4º. Caberá recurso no sentido estrito da decisão de despacho ou sentença que pronunciar o réu. E aí, uma outra decisão, se o juiz não pronunciar, é a impronúncia. É uma sentença e dela cabe apelação. Qual o fundamento? 414. Não se convencendo da materialidade, porque você lembra que eu falei? Se tiver materialidade e autoria, o juiz tem que pronunciar o réu. E se não tiver materialidade ou indícios de autoria? Então, está aí. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Impronunciou, michou. Acabou. É uma sentença, dela cabe apelação. Tá? Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Ou seja, a denúncia pode ser refeita se houver a impronúncia. Porque a impronúncia, ela termina a primeira fase, mas ela não julga o mérito. Então, se o juiz disser, olha, não tem prova da autoria, suficiente, não tem indícios de autoria nem materialidade. Impronuncia o réu. Tudo bem. O promotor pode apelar, não tem problema. Mas ele pode também ficar quieto, produzir novas provas e entrar com nova denúncia, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade. É o que está dizendo aí no parágrafo único. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, que é uma outra decisão que pode ocorrer, caberá apelação. Então, está aí o fundamento. Contra a sentença de impronúncia, caberá apelação. E aí vem a absolvição sumária, que é a terceira hipótese. Então, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária. Tá? É uma decisão da qual cabe apelação. Tá certo? E por que cabe apelação? Porque está aqui, ó, contra a sentença de impronúncia ou absolvição sumária, caberá apelação. Certo, pessoal? E aí, o juiz, fundamentadamente, quais são as hipóteses em que caberia a absolvição sumária? 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando provada a inexistência do fato, ou provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, ou o fato não constituir infração penal, ou demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Então, essas são as hipóteses de absolvição sumária que você precisa memorizar para uma prova. Tá? E aí vem o parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4º do caput, ou seja, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime, se for caso de inimputabilidade, ou seja, se o réu for inimputável por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, nos termos do artigo 26, salvo quando esta for a única tese defensiva. Então, aí é admitida a absolvição sumária. E ainda temos uma outra decisão, porque novamente, contra a sentença de impronúncia ou absolvição sumária, cabe apelação. Mas tem uma última ainda, que é a desclassificação. Então, recapitulando, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. É uma decisão e dela cabe que recurso? Recurso em sentido estrito, o RESE. Tá bom? Por quê? Porque o artigo 419 diz, quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos, no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, e não for o competente para julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste, ficará o acusado preso. Tá, pessoal? Então, na verdade, quatro decisões podem ocorrer no final da primeira fase. Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Como seria a desclassificação? Por exemplo, o promotor denunciou o réu por tentativa de homicídio. Por quê? Porque ele deu um tiro na vítima, mas não matou. Só que aí, o juiz pode entender, no final da primeira fase, que, na verdade, aquele tiro não configurou uma tentativa de homicídio, e sim uma lesão corporal consumada. Ora, a lesão corporal não é crime que vai a júri, então, no juiz não pode julgar. Então, na verdade, ele vai encaminhar ao juízo comum para que seja julgada a lesão corporal. Isso chama-se desclassificação. Ele não manda a júri, porque não é crime contra a vida. Tá claro, pessoal? E aí, o 581 diz que, dessa decisão de desclassificação, cabe recurso em sentido estrito. Por quê? Porque é a base no inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. Ou seja, o juiz do júri não é competente para julgar crime que não seja contra a vida. E, havendo a desclassificação para um crime que não seja de competência do júri, o juiz não é competente, portanto, ele tem que encaminhar ao juízo competente. Tá certo até aí? Então, recapitulando. Primeira fase, segunda fase, tem o júri. Na primeira fase, o juiz analisa somente se há indícios de autoria e materialidade. Se houver indícios de autoria e materialidade, pronuncia. Manda para o júri. Se não tiver indícios de autoria e materialidade, impronuncia. Acabou. Se for caso de absorvição sumária, absorve sumariamente, naquelas hipóteses que a lei determina. Ou pode ser caso de desclassificação. Então, se o juiz conclui que não é crime de competência do júri, ele vai encaminhar a vara competente, ao juízo competente para julgamento. Entenderam, pessoal? E aí nós fechamos a primeira fase do júri. E depois nós temos a segunda fase do júri. Tá certo? Que aí começa, então, eu vou pôr para você o procedimento da segunda fase. Vamos pôr aqui o slide para você. Procedimento da segunda fase. Inicia-se com a preclusão da decisão de pronúncia. E termina após as alegações orais, que são os debates entre as partes, com a votação dos quesitos pelos jurados e com a prolação de sentença pelo juiz presidente. Aí é o júri que você conhece. Aí é o júri que você que não é da nossa área vê na televisão. Aí é o júri onde as partes se engalfinham ali. Aí é aquele procedimento oral, bacana, aquela solenidade toda. Aí é na segunda fase. Então, para ter a segunda fase, o réu já foi pronunciado. E houve a preclusão da decisão de pronúncia. O que significa? Que dela não cabe mais recurso. Transitou em julgado a decisão de pronúncia. Dela não cabe mais recurso. Então, aí começa a segunda fase. Tá? Aí as partes vão produzir provas em audiência. E aí vai para aquela solenidade. Escolhem-se os jurados. Entenderam? Aí o juiz vai sortear os jurados. Compõe o conselho de sentença no número de sete jurados. E aí as partes vão debater. O Ministério Público, a defesa. Uma hora e meia para o MP. Uma hora e meia para a defesa. Mais uma hora para o MP de réplica. E uma hora para a defesa de tréplica. E aí passa para a sala especial. Antiga sala secreta. Onde os jurados é que vão decidir. E eles votam quesitos. Que são perguntas que o juiz elabora. E eles votam sim ou não. Eles recebem cédulas. Uma cédula sim, uma cédula não. Então o juiz diz assim. O réu praticou o crime? Suponhamos, né? Exemplo. Aí eles vão sim, não. E aí como são sete jurados. Nunca vai dar empate. Tá? Então ou sim ou não. Ou dá por maioria. E aí votam os quesitos pelos jurados. Você está vendo aí. E o juiz presidente do júri prolata a sentença. Então o juiz no júri não julga. Ele só prolata a sentença com base na decisão dos jurados. Tá certo, pessoal? Então vejam. É muito interessante o procedimento do júri. Tá? É claro que aqui eu fiz só uma pincelada. Eu quero que você depois leia o código de processo penal. Pegue, se for o caso, o nosso livro. Ou qualquer outro livro de júri. que a doutrina nacional tem muitos autores muito bacanas, muito competentes. Tá bom? Mas o nosso livro está bem tranquilo ali. Você pega o curso básico de processo penal da editora Saraiva. E aí você vai ter toda a visão do procedimento do tribunal do júri. Tá? Espero ter te ajudado. Desejo boa sorte aí no concurso que você for prestar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado.